Música Ela só, ela só que sabe do meu corre, ela só Tô fumando beck, ainda tem nó Essa noite somos um Ela só que sabe do meu corre, ela só Tô fumando beck, ainda tem nó Essa noite somos um Baby, eu não sou mais um Ela só que sabe do meu corre, ela só Tô fumando beck, ainda tem nó Ela só, ela só Essa noite somos um Baby, eu não sou mais um Minha linda, esquece do passado que não tinha grana Hoje é cobertura do hotel Eu lembro do passado que não tinha grana Cresce, eu só sei que Cê me quis a pureza Hmm, deixei dinheiro na mesa Pode viajar, quando cê quiser voltar Onde cê possa voltar Parece que Quem me dá Quem me dá Quem me dá Essa é minha profissão Fazer você ter noção Tem uma barra até o chão Tem uma barra até o chão Seus desejos quando são Ela só que sabe do meu corre, ela sabe Tô fumando beck, ainda tem nó Essa noite somos um Baby, eu não sou mais um Ela só que sabe do meu corre, ela sabe Tô fumando beck, ainda tem nó Ela sabe Essa noite somos um Baby, eu não sou mais um Ela segura Minha mão de lua Desce, se a lua desce Sabe que lua desce Sabe que a vida esquece Se eu arrependo esse copo Uma noite virada, ela diz Ela diz, ela diz, ela diz Eu sou de tudo que ela sempre quis Sabe no hotel com cartão, assina Pro que eu vou contar Pra que ela vai sozinha Só quero essa bitch, foda se eu sou Tá fazendo grana, vendendo igual porra A filha da puta A filha bunda na garupa Só vê dinheiro na lupa Na lupa Quanto esmalote belada Pode cair na garagem de casa Eu só queria te falar Sinto a sua falta, mas eu tô voando Um dia assim pra que não vai se encontrar Esqueci minha tchê na casa dela Pé do táxi, quem tá com a mãe dela Só sei Só dou valor quando uns bagulho nem mais Ela só que sabe do meu corre 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 Só fuma no bagulho nem mais Ela só que sabe do meu corre Ela só que sabe do meu corre Ela só que sabe do meu corre Baby, eu não sou mais do meu corre Ela só que sabe 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 do meu corre Amém.